Vamos então ver o Skull & Bones? Skull & Bones! Skull & Bones! Eu quero ver. Vamos olhar, galera. Eu também tô curioso pra saber o Skull & Bones. Acho que vocês vão gostar. Mas assim, não vamos ver... Porque você falou que é meia hora de evento. Ah, é grandinha, grandinha. Que? Meia hora? Não, acho que não chega a isso. Mas é que eles cortaram com o desenvolvedor falando. Não é aquele gameplay imersivo. Vamos... É, o recorde. Vamos pegar o recorde. Então é esse mesmo. É o evento todo. Então vamos lá. 12 minutos e 50. Vamos dar uma olhada aí. Esse é o 3 cinematográfico. Tem o recorde do gameplay? Será, Monda? No canal deles? É porque assim... Eles mostraram o gameplay? Não, não. Pode mostrar esse enquanto você procura o gameplay. É, também é novo isso. Também é novo. Vale dar uma olhadinha. Tá com som? Tá sem som o meu. O meu tá com som? É? Alô, alô. Alô, alô. O meu tem sem som. Ah, tá. O cara tá preso aí. Ah, tem português ótimo. Ah, vê o site... O canal da Ubisoft Global. Vai ver, tem o... Isso. O que eu faço como um marujo ferrado. Ó, chuva. Chuva é um... Um negócio legal. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Paraí, Mondani. Paraí, Mondani. Peraí, Mondani. Pasa aí. Bota a tela cheia, por favor. Não dá pra ninguém ver. Aí, agora sim. Chuva. Chuva. Chega até chuva e tal? Tem, pô, tem. Que irado as tempestades, pô, né? Muito irado. Sabe que bonito isso? É, é que... Cinemática é bonito, né? Ah, sim. Eu sou sempre mais de cinemática foda. Retalha a sua nova geração. Do Far Cry 6. Nossa, é muito foda. É, o Giancarlo. E aí, o Giancarlo no jogo é um bonecão lá. Você vê que ele é corintiano, né, Gui? O Giancarlo? É. Fara com isso. Oh! Quando ele... Quando ele vem no Brasil, ele fala, Aqui o Brasil, são corintianos. Você viu que o... O The Boys é... Como ele? Como ele? playro literalmente. Dib. Oh, oh! Estão criando nosso próprio flag, nós vamos pegar... O OAB. É, parece o Black Flag, né? É, deve ter muito o do Black Flag, né? Cara, quando eu vejo qualquer trailer no Ubisoft, Eu vejo algo de assassino, um semblante, cara. juntos, nós vamos levar ao mundo. Pergunta aos seus coambones, sim, aos coambones, galera. Então parece que você pode virar um marujo ferrado, ele pode virar capitão rico e tal, não sei o que, né? Decide o seu lugar. É, ele começou como um bostinho, agora ele é o dono do barco, né? É o pico, é o louco. Ó, até os anéis. O anel do Thanos. É o capitão. É, as joias, né? As joias do Thanos. Mas é bonita a cinemática. É, é uma música épica e tal, né? Bonito, bonito. E detalhe, é só a nova geração. Só a nova geração. Só. Então, ele pode ser assim já. Só botar na Unreal 5. Na Ubisoft. Tá, School and Bones e Ubisoft Original. Aí esse treço cinematográfico não diz absolutamente nada, vamos ver o gameplay, né? O gameplay tem uns sete minutos, aí a gente vai dando uns... Pré-vento. Estadia. Vai sair no Estadia. Eles não esquecem. E no Lulan também. Ah, eles já estão vendendo as coisas, claro. Compre agora, pra ganhar um fogo de artifício. Bem pirata isso, né? E o traje notório. Um fogo de artifício neon e tal. Bem pirata isso. Meu Deus. Cara, essas reações são... A árvore do do Yggdrasil. Yggdrasil. Que... Ilha maluca, cara. Agora sim o bicho vai pegar. É isso que me mata. Irmão, eu quero fazer ponto, o bagulho não vai fazer no Caribe, cara. É. É, é. No Oceano Índico. E ela ainda falou que era a era de ouro dos piratas. Eu vi só um trecho. Eu não vi tudo também, viu, desse gameplay. Eu vi um trecho e o que que sai pra vir pra cá. Aí isso já é gameplay. É, gameplay. Bom, é muito parecido com o Sea of Thieves. Olha lá. O cara tá bravo. Shark Base. Cara, o pior é que eu acho que vai ser legal, velho. Shark Tank. Um gráfico genérico do Ubisoft, como sempre. De natureza e de nunca. O menu você reparou que é o mesmo, né, David? Tipo, tudo... Mesmo template. Mesmo template de menu. De menu. Agora, pra jogar em gal... Esse jogo vai ser legal de fazer live, por exemplo. É, mas sim. É um jogo maneiro pra fazer live. Se o jogo é igualzinho aos outros jogos deles, por que demora tanto pra jogar? Ah, e tem um barquinho mixuruca lá. É. Começa com um barquinho mixuruca. Olha. Mas é legal esses grandões. Não, cara. É um arpão gigante ali. Acho que vai ser divertido a gente jogar. Acho que vai ser divertido. Qual é esse? Tá, isso pode ser até em game, mas não é gameplay. Eu quero ver o cara jogando. Então, ó. Mas nesse jogo você não vai poder entrar no canhão, né? Não, acho que não. Esse boneco último aí tava feio, hein? O último que apareceu na tela ali. Você viu o cara do último boneco ali na cara? Caramba. Se você morrer, você volta no covil. A boa notícia é que a maioria dos seus cargos serão recuperados. E você terá o suficiente mesmo. Uhum. Eu acho que demorou tanto, Gui, porque eles refinaram a mecânica pra ficar tão igual. Ah, isso que eu não gosto. Outros podem roubar. Irmão, se eu não puder jogar no servidor sem ninguém pra mexer o meu saco, eu nem jogo. Então, isso vai ser um ponto. Aí, evolução. Ele é só multi total. Total. Ah, tinha que ter um single player mold. Assim, dá pra jogar sozinho. Eles falam isso, vamos falar. Mas ele é feito pra multi. Tá. Pega os contratos. Nossa, olha a vela desse barco. Que colorido. Eu acho que eu vou lá fazer a conta contra os piratas. Irmão, você nunca jogou um jogador na sua vida? O cara vai te ver na pista e não vai fazer a conta. Ele vai te dar bala. É muito simples isso. É. Não, nunca viu piratas do Caribe? Não é. Aí, investigação. Mas beleza. Legal que você vai poder ter o seu bonequinho. Porque na versão original era só barco. Você não tinha bonequinho, sabe? Você não podia sair do barco, você não podia ir na ilha. É, então. Não, eles aumentaram. Eles aumentaram o escopo do jogo. O que é isso? Tá cortando árvore. Tá cortando árvore? Olha pra porta, mano. Hã? Então você vai poder explorar as ilhas e tal, que é legal. Olha, pra pegar a carne deles. É a primeira pessoa? É. Ah, o jogo é a primeira pessoa? Primeira pessoa. Oh! Aí eu não gostei não, hein? É Far Cry. Mas eles mostraram o cara andando ali. Olha isso, cara. Você pega o coco com o barco? Eu não tô entendendo. Corta árvore com o barco? Ah, não. Você não sai do barco pra fazer essas coisas? Pera aí que a gente tem notícia disso que agora vocês me pegaram da câmera, viu? Será que vai poder alternar? Talvez. Deixa eu ver aqui. A finalidade dos barcos. Barco de carga, mais de ganho de dinheiro. Nossa, é um tubarão, né? É. Nossa, um monte de espinho, ó. Pra não invadirem. Meu Deus, usaram aí, cara. Pelo menos isso aí parece muito legal, David. A customização dos barcos. Não é? Flamethrower. E foi como é que vai ser o gameplay disso aí, porque... Não tá orgânico, né? Não. Assim, pra mim, é... O gameplay é que se similar ao que foi feito no nosso segundo Black Flag, entende? Porque era um jeito mais arcade, mas que não era chato. Era divertida a peça, o jogador de barco. Eu gosto de ter que consertar o barco. Dá pra ver que tem muita personalização, né? Cara, essa pergunta pegou o meu, David. Eu acho que eu... Não tá falando em lugar nenhum. Você vai poder alternar. Vamos ver se você vai falar aí. Reino. Reino. Porque eles mostraram os ângulos em terceira. O cara indo até a loja e tal. Vai ver que nem o Far Cry quando você chega na ilha aí que vira terceira pessoa, mano. O barco primeiro, sei lá. Inclusive, depois que a gente tem um comunicado legal da Ubi que a gente mandou. E já publicou. Que eu vou ler com umas informações adicionais aqui. Obrigado, Ubi. O Ubi mandou pra nós. Obrigado, Ubi. Já estão mandando várias coisas aí de informação pra gente. Bom, tem muito mais custos de humanização de barco que você obteve. Que isso? Atirou no baú. Cara, mas o boneco tá muito estranho, cara. É estranho mesmo. Ah, o gráfico da Ubisoft é isso aí, né, cara? O gráfico de 15 anos atrás. O mar tá bonito, os barcos... É. Só que assim, você pega um Black Flag... Tem barco bonito assim também. Tem. Tem. O mar também é bonito assim, né? Mas eu acho que vai ser divertido de jogar assim, brincadeiras à parte. Tomar gameplays legal, porque é isso aí que vai salvar. Deve dar pra customizar a bandeira do seu barco. Ah, deve dar pra customizar tudo isso aí. Porque eles vão vender micronutrientes até a morte, né? É, é verdade. A questão sempre é essa. Cara, essa palavra farmar nunca foi tão meio aplicada quanto... Olha o tanto de roupa. Nossa, vai ter que comprar muito. É, vão vender pouco, hein? Vão vender pouco isso aí, né? Pô, se esses tesouros aí fossem, pô, você conseguir achar explorando e tal e ter várias variedades disso aí, beleza. Vai ser só cosmético. Mas então, cadê a história? Isso que é... Cadê a história? Cadê a estrutura, né, de começo? Isso é muito importante. Ela falou, ah, você pode customizar o seu barco pra botar medo nos outros. Se for comprar umas coisas, eu não fico com medo do cara com um barco bonito. Porque ele comprou, ele não é foda. O legal seria se o cara conquistou aquilo, né? É, lógico. Ó, que lindo aqui. Um macaquinho. Aí, ó, é o Hal Liason. É, só... É aquela coisa. É aquele gameplay com ângulos capturados. Aham. Vai ser mais orgânico, né? Mas falaram que na live eles jogaram um pouco no final. É, no final fica um pouquinho melhor, mas não é nada óbvio também, viu? Aham. É uma coisa melhor, mas melhor assim, melhor. É que a gente queria ver uma missão completa, né? Começo, meio, fim. Eu queria ver qual é o objetivo desse jogo. Entendeu? Só ficar andando pra lá e pra cá luteando e não... Sabe qual é? É, o Sea of Thieves que nós lançou e era isso, né? É, e era bem ruim. E hoje tá muito mais estruturado. Não, eu acho que o Skull & Bones vai ser um pouco mais estruturado do que o Sea of Thieves. Mas... Ele é um jogo social. Assim, essencialmente social. Uhum. Nossa, quanto é um barquinho. Agora é importante você escrever sua própria história. Lembre-se... Não tem um caminho que seguir. Não tem um caminho para jogar. O mundo do Skull & Bones é seu para descobrir. O mundo do Skull & Bones. Skull & Bones. Legal. Muito legal. E algumas informaçõeszinhas... Tá falando aí que eu vou pegar o nosso filme. ele vai ser um jogo, informações enviadas pela Ubisoft pra gente, muito obrigado novamente Ubisoft Brasil, parceira o game multiplayer de mundo aberto com temática bucaneira, Marcelão da redação que mandou essa, bucaneira e elementos de sobrevivência vai sair, galera, essa informação é muito importante, pra Play 5, Xbox Series X e PC, não tem versão pra Play 4 e nem Xbox One beleza, ele vai ter crossplay, então você vai poder jogar entre plataformas diferentes o multiplayer com amigos que estão jogando em consoles diferentes e tem várias plataformas tem a Epic Game Store e a Ubisoft Store no PC, por exemplo, quem estiver jogando em cada um, e tem a Stadia, a Luna Exato, Stadia, Luna e vai poder jogar ele tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Singapura pro Switch não, hein ele vai ser bem, quem sabe futuramente é muito grande o jogo, precisar de algumas adaptações ele é da Ubisoft Singapura e ele tem uma proposta de desafiar os jogadores a traçarem seus próprios destinos, falando em termos de história começando a aventura como simples páreas, até se tornarem verdadeiros chefões da pirataria esse caminho tortuoso pelos mares vai exigir que você construa sua reputação faça combates navais e leve adiante expedições desafiadoras em um mundo traiçoeiro, em que cada um que você encontrar pode ser o seu inimigo a brincadeira se passa no paraíso selvagem do Oceano Índico, no final do século 17, um período considerado como a segunda era de ouro da pirataria ah, é a segunda por isso que não é no Caribe, entendeu? e aí a Ubisoft explica aqui que cada jornada no universo de Scone Bunny será única então cada jogador vai traçar o seu próprio ritmo de história e vai poder construir o seu império unindo forças com até dois amigos pra você, você pode fazer do começo até dois? em três pessoas, do zero se você quisesse três amigos não, três ao todo sim, você e mais dois ó, eu vou levantar uma aqui manduca falou manduca falou não tem nada místico tipo sereias, barco fantasma, tá ligado? achei que faltou então vamos lá eu sou um grande admirador de coisas piratas você curte, né? amo, minha vida inteira meu próprio nome na internet é o nome de um pirata que é uma lenda antiga é verdade é o maior pirata é verdade e assim eu lembro que na época que eles anunciaram os Cuyambones eles tinham dito que não queriam que fosse no Caribe aquela coisa dos Estados Unidos, Inglaterra que foram as grandes histórias de piratas que se passam ali é a época das grandes amiguações eles não queriam que eles queriam fazer queriam fazer a nossa história porque a história de pirata no Oceano Índico não tem muito registro, tá ligado? não tem muitos nomes famosos não tem barbaria, não tem nada disso é... passaram anos eles poderiam ter revisto essa decisão na minha opinião imbecil de você desperdiçar é tipo assim eu vou fazer um jogo na mitologia grega só que não vai ser na mitologia grega vai ser nos primos antigos que ninguém conhece deles porque assim o Piratas do Caribe a franquia da Disney, né? trouxe todos esses mitos essas histórias, esses piratas famosos e tá... tudo isso tá na mão porque foram pessoas que existiram não tem direito autoral exatamente o que eles fizeram com o... o... a Cid Cid Valhalla pegaram a mitologia norte-quinteira que tava bombando rapada e porra... e o jogo é foda e aí eles decidiram sair disso e... assim pode ser que tenha isso mas não há nenhuma indicação que tem que é as questões das coisas místicas porque os piratas, cara tudo tudo das histórias de pirata as coisas místicas ah, o Kraken o... sereias e todas as histórias antigas os deuses e tal são coisas que os caras ficavam no mar tanto tempo que tudo enlouquecia e iam crianças... o próprio David Jones é uma lenda e tal não sei o que no Black Flag também não tem essa parte mística mas tem os piratas é... tem o Barba Negra por exemplo tem vários tem vários e tal e... não explorar isso é muito burrice e a parte mística uma das coisas que eu mais gosto do Pirata do Caribe é que tem essa parte mística é mó maneiro essas lendas eles trazerem a vida isso o porro do Kraken sabe que tem no South Chiefs também né o Kraken é muito foda tem até no God of War o Kraken é o Dave eu acho que a única solução pra sua vida é um jogo do Piratas do Caribe da Rockstar é só isso porque nunca acertam cara quando fazem jogo de pirata erram em alguma coisa não chegamos ao jogo de piratas dos sonhos né não que o Black Flag chegou mais próximo do que isso mais próximo e... sabe até no Black Flag tinha os barcos lendários lutavam contra os barcos lendários e tal e... você jogou Warheim? joguei Warheim e andar de barco no mar é legal né porque tem uns monstrinhos lá não tem mas assim o gameplay de Warheim é meio cansado você jogou o Freedom Freedom Cry que é a expansão do Black Flag é bem legal cara cara no Sea of Chiefs que assim eu tenho infinitas críticas ao Sea of Chiefs foi um jogo que também me decepcionou e eu esperava que ele fosse outro jogo mas conseguiu o seu sucesso do jeito que é mas cara quando você faz a missão lá e cara quando o Kraken aparece é muito foda tá ligado a porra o teu navio trava fica tudo escuro vem os tentáculos começa a batalha você fica com medo mesmo né fica com medo cara é muito maneiro sabe qual é? então essas coisas míticas adicionam muito só que é muito mais complexo você fazer isso né do que o que a Ubisoft está se propondo é e vocês viram que a história ela não tem segue o aspecto do RPG entre muitas aspas nesse sentido de você montar a sua história com ou sem amigos dá pra jogar sozinho a Ubisoft falou isso também dá pra você jogar sozinho? dá é tão legal quanto? não porque o jogo é social essencialmente social você vai interagir com outros você vai pegar uma arma e trocar com outra pessoa você pode se juntar sempre a dois jogadores e vocês vão num trio ou numa dupla ou você vai sozinho mas a Ubisoft diz que você perde a imersão do jogo jogando solo pois é então vamos ver porque assim infelizmente está com muita cara de ser mais um caça-nico do Ubisoft sabe qual é? e é triste é eles vão certamente utilizar muitos mecanismos de micro de micro eles até falaram né inclusive muita gente estava perguntando esse jogo vai ser full price esse é o bom ponto Dave ele não é um jogo free to play ele é um jogo full price 329 aqui no Brasil eita porra 329 então assim não chegou que The Query não ainda não ainda é o Ubisoft tem essa cara de pau então eu vou mandar aqui então a minha sugestão ok não comprem não comprem nada no lançamento ok que poucas coisas tipo assim guarda for talvez seja um que você pode comprar no lançamento mas principalmente Ubisoft EA eu compro só o July Final Order e o Dead Space Rebate pois é não nem esse eu compro hein eu boto fé eu recomendo pra vocês é não compra deixa o jogo sair o problema pra ver a gameplay irmão é que vai sair na verdade pro Guard 4 quem vai jogar essa merda no lançamento né mas espera veja a gameplay entenda o que o jogo antes de você gastar esses 329 reais tem que esperar um mês porque assim por esses trailers é por esses trailers essas coisas que a gente tá vendo eu não entendi direito qual é exatamente a proposta desse jogo e parece muito o que eu falei parece muito o Sea of Thieves no lançamento que não tem propósito nenhum falta a história eu acho que o grande lance dessas abordagens de piratas como vocês já bem pontuaram aqui falta ter um foco um pouco melhor né beleza a gente vai colocar um jogo de uma aventura pirata etc tá mas qual que é a estrutura qual que é o começo meio e fim você começa de onde vai pra onde faz o que a Ubisoft até falou que você pode construir pode erguer a sua reputação e etc mas assim a gente não consegue traduzir isso muito bem no gameplay é não tem uma tradução tão clara disso bom vamos ver né